Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vai amar Me amou deslou, com muita alegria Vamos deslou, 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 deslou Mais outra vez, apresenta meu vai amar Me amou deslou, 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 deslou Mais outra vez, apresenta meu vai amar Me amou deslou, deslou, deslou Mais outra vez, apresenta meu vai amar Mais outra vez, apresenta meu vai amar Mais outra vez, apresenta meu vai amar Me amou deslou, 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 deslou Mais outra vez, apresenta meu vai amar Me amou deslou